A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Várias viagens numa só. Não importa como você vai, nem de onde você vai. Aqui tudo se transforma, o ano todo. Às margens da Serra de Maracajú, inaugura-se uma nova paisagem. Aqui da UANA é um portal do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Limite entre Planalto e Planície descortina a diversidade. Um cenário onde tudo é múltiplo, diverso, surpreendente. Nenhum dia é igual o outro nessa planície alagável de mais de 140 mil quilômetros quadrados. São as águas que sobem alagando campos. São as águas que descem desnudando a terra. São as águas soberanas. Há milênios, esses largos horizontes são desenhados por vazantes, corixos, baías e salinas. Adaptado à força dessa natureza sem igual, o homem pantaneiro há séculos rege sua vida ao ritmo das águas. Conhecedor de cada canto desse santuário, dá a cada planta e cada bicho o seu nome, o seu significado. Coisas daqui. Cultura pantaneira. Como as comitivas, deslocando o gato, misturando brancos rebanhos à fauna pantaneira. A harmonia do inesperado. Em meio a caminhos traçados pelas águas, recantes os pedam com simplicidade e acolhimento. Feito crianças, revoamos em busca das surpresas que a planície revela. E nos alimentamos num banquete de sabores, cores e sons. Aqui da UANA, Pantanal de Mato Grosso do Sul, é vida pulsante, sempre. Nossos corações, quando podem ser felizes, batem muito mais. Nossos corações, quando podem ser felizes, batem muito mais. Vida bela, linda vida. Vida bela, linda vida. Só quero viver muito tempo ainda, junto com você. Vida bela, linda vida. Vida bela, linda vida. Vida bela, linda vida. Só quero viver muito tempo ainda, junto com você. Vida bela, linda vida. Por que não viver muito tempo ainda, junto com você? Vida bela, linda vida. Vida bela, linda vida. Vida bela, linda vida. Por que não viver muito tempo ainda, junto com você? Junto com você? Vida bela, linda vida. 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 Linda vida. Vida bela, linda vida. Vida bela, linda vida.